Olá, tudo bem com você? Hoje eu vou falar sobre um assunto muito solicitado, que é sobre as mães narcisistas. Porque ao longo desses últimos anos, eu tenho atendido muitos filhos e filhas vítimas de mães narcisistas. E esses casos, gente, são muito comuns, essas queixas que chegam ao meu consultório, de filhos que sofrem na convivência com mães narcisistas. Mas antes, vamos entender sobre o transtorno de personalidade narcisista. Vamos dar uma relembrada. A personalidade narcisista é aquela que se caracteriza por um enorme senso de importância. A pessoa se acha melhor e mais importante do que as outras. Exige muita atenção de quem está à sua volta. E não possui absolutamente nenhuma empatia. Se preocupa apenas com suas próprias necessidades. Para os circunstantes, que estão ali em volta, parece muito confiante. Mas camufla uma vulnerabilidade muito grande. Tem um ego muito ferido, uma baixíssima autoestima. Por isso, ela necessita buscar muita bajulação. E rebaixa os outros para se sentir superior. Seu maior medo é ser considerada louca, ou seja, fraca. E é por isso que esse tipo de pessoa sente prazer em fazer os outros se sentirem incapazes, fracos e até loucos. Agora, como conviver com a mãe narcisista? O bom mesmo é não conviver. Ou conviver o mínimo possível. É bom a gente lembrar que a mãe narcisista nunca admite seus próprios erros. É incapaz de acolher a dor de alguém, as dúvidas, mágoas. Ao contrário, ela usa todas as queixas dos filhos para se vitimizar e fazer com que se sintam culpados. Geralmente, a mãe narcisista usa o sofrimento dos filhos como combustível para alimentar a manipulação que ela faz. E como a mãe narcisista nunca acha que está errada, ela não se arrepende, não pede desculpas em hipótese alguma. A convivência com a mãe narcisista é muito dolorosa e prejudica fisicamente, emocionalmente e psicologicamente os filhos. Não tem nada de positivo para quem se mantém perto dela. Mas aí os filhos pensam, ah, ela é minha mãe. Sim, e por ser sua mãe, ela deveria amar e proteger os filhos e não os fazer sentir culpa por tudo ou fazê-los se questionar por toda a vida se a falta de amor dela por eles é uma fantasia deles. Os filhos ficam questionando a própria percepção das coisas, pois todo mundo acha que a mãe ama incondicionalmente que faz tudo pelos filhos. Mas não é isso que a mãe narcisista faz. E os filhos, quando reclamam, na maioria das vezes, são duramente criticados pela sociedade. E pior, pela própria família. Afinal, sem estarem na pele dos filhos ou outros familiares, dizem, mãe é mãe. Como se isso justificasse qualquer crueldade à parte dela. Os filhos não podem estragar a própria vida convivendo com a mãe narcisista. Ela é extremamente tóxica. Para esse tipo de transtorno de personalidade, nem um tratamento psiquiátrico ou psicoterapêutico adequado poderiam resolver. Porque o narcisista não acha que tem problema algum. Ele acredita, sim, que o problema está nos filhos, no marido, no mundo ou no planeta. Numa hipótese remota de dizer que aceita tratamento, certamente ela iria mentir o tempo todo para os profissionais e tentar manipulá-los o quê? A seu favor. Essa interação com a pessoa narcisista sempre irá adoecer a todos que convivem com ela. A mãe narcisista sabe muito bem o que faz, assim como todos os narcisistas. Os filhos dela só terão o mínimo de paz se fizerem tudo o que ela quer, se forem úteis para ela. O que ela quer dos filhos? Usá-los e fazer com que se tornem dependentes, codependentes dela, que assumam a culpa por tudo de errado que ela fizer. Dessa forma, os filhos não conseguem deixá-la. Por quê? Porque elas os desvalorizam de tal maneira, direta ou indiretamente, que eles se imaginam completamente incapazes, burros, limitados, que não serão nada na vida e que ninguém vai querer, a não ser ela. Portanto, se você se encaixa nisso tudo, agora sabe que sua mãe é narcisista. E se você tiver dificuldade de distanciar para entender tudo o que passou, procure ajuda profissional. Assim você poderá compreender melhor o narcisismo materno e terá apoio nesse processo de rompimento e reestruturação de toda a sua vida e de todas as suas crenças. É muito difícil você viver num ambiente doentio, ao lado de quem machuca. E isso vale para todos os relacionamentos tóxicos e abusivos. Quando os filhos resolvem se afastar da mãe narcisista, ela faz uma campanha de difamação contra os filhos, até mesmo contra os filhos prediletos, caso eles resolvam agir contra ela. Joga um filho contra outro, pai contra os filhos, cria uma verdadeira rede de intrigas dentro da família. Mentir e fingir sentimentos são armas que a mãe narcisista usa contra os filhos. Então o ideal é que ela não tenha nenhum acesso à vida particular, profissional e principalmente de relacionamento dos filhos. Porque quanto menos ela souber sobre eles, melhor. menos ela os manipula. E para você que teve coragem e se afastou, cuidado com os irmãos ou seu pai, quando eles te procuram. Eles estão atrás de informações ou notícias para passar para sua mãe. Então fale o mínimo possível, porque eles também são manipulados por ela. Todos são, só não são os que se afastaram e levam suas vidas longe dela. E lembre-se, onde ela não consegue exercer o poder, ela vai fazer intrigas. Agora, para você que continua morando com sua mãe narcisista, como é que você deve agir? Muitos pacientes me fazem essa pergunta. E dependendo do caso, eu recomendo. Olha só, evite confrontar sua mãe narcisista. Não reaja às provocações, porque ela sabe muito bem o seu ponto fraco. Ela tem experiência em machucá-lo. Ela conhece todas as suas feridas e sabe onde dói cada uma delas. Então deixa falar até cansar e sai de perto. Dê uma desculpa qualquer, diga que está com dor de barriga e entra no banheiro. Sai pelos fundos da casa, lá pela porta da cozinha. Não dê a ela o prazer de vê-lo se exasperar ou chorar. Ver você alterada e mendigando amor é o que satisfaz ela. Evite falar sobre você, sobre o que você planeja, suas amizades, seu namoro, seus interesses, seus sonhos. Evite. Fique o mínimo possível junto dela. para sobreviver e vá em silêncio, caladinho, se programando, estudando, trabalhando, para ter um lugar para morar, para ter a sua vida independente. E se precisar, olha bem, faça uma psicoterapia para aumentar a sua autoestima, resgatar a sua autoconfiança, planejar o seu futuro e se livrar das mágoas e culpas. E com o processo, gente, psicoterapêutico, direcionado para a cura dos sentimentos, você vai entender melhor que todo esse lixo tóxico que sua mãe narcisista jogou sobre você é única e exclusivamente dela, devido ao transtorno de personalidade que ela carrega. Não é seu, é dela. Lembre-se, não é sua culpa. Você não tem culpa de nada. E mais, se precisar tomar medicação, tome sem preconceito. Confie no médico, no caso psiquiatra, que assim como psicoterapeuta, são profissionais que trazem o quê? Qualidade de vida. Desta forma, você estará preparado para evitar cair na mão de outros predadores e relacionamentos abusivos, dentro ou fora do ambiente familiar. Tá certo? E aí eu agradeço, viu, gente, a sua audiência e espero que esse vídeo possa ter ajudado. E se você gostou, dê o seu joinha e se inscreva no nosso canal. E compartilhe com os amigos para que o nosso canal possa crescer no YouTube. Tá? E para saber sobre o meu contato, sobre o meu trabalho, leia a descrição abaixo. Tá certo? Muita paz e alegria para você e até o próximo encontro. Muita paz e alegria para você.